Colocar bastante creme dental não é um sinônimo de boa higiene. Abusar deste produto pode trazer muitos problemas para a sua saúde bucal desde pequeno. Quando a criança está passando pela formação dentária e os pais exageram no creme dental, os pequenos correm o risco de ter uma fluorose, aquelas manchinhas brancas nos dentes. Por isso, muitos dentistas recomendam que a criança inicie a higiene usando a quantidade de creme equivalente a meio grão de arroz em cada escovação. Depois, com o passar dos anos, um grão inteiro. Na fase adulta, essa porção pode aumentar para um grão de ervelha. Consultório Odontológico Márcia Guiá. Sempre trazendo informação, oferecendo um excelente serviço com excelentes profissionais. Faça seu agendamento.